Queria te dizer um tweet aqui, lindinho, que eu acho que se pá, a gente pode fechar a transmissão. Ah, é? Diz aí. Às 10h18, vamos fazer antes dos 25 e virar antes dos 40. Pode printar. Valeu, falou. Arroba, gauleta. Ó, vamos fazer o seguinte. 25 já foi. Se o Brasil virar antes dos 40, a gente passa um pano, senão a gente bane aqui também. Esse aí, deixa eu banir, primo, já que tô banido lá também. Puta, mensagens de Slidin. Slidin, hoje é o dia da vingança. Se não ocorrer a virada aos 85, você vai ser o responsável por banir o gaul, já que você tá banindo lá também. Que o gaul te baniu lá, né? E ó, vou falar um negócio pra você. F, gaul. Vai lá, Slidin, te dou as honras aí de se vingar nesse momento. Bane o gordola aí. Já era, e vamos seguir. E ele baniu, galera. Solicitar remoção de banimento. Os modos do canal, acho que metelou. Tá banido. Eu não entendi, cara. Você tá fudido, lindinho. Eu não entendi. Alguém pode explicar, galera? Galco, galbaninho, banido na sua live. Ele tá banindo todos os seus mods. É, todos. Faltava banir uns dois, eu acho. É, faltava banir uns dois. O resto já tava tudo banido, já. Comprei a maior briga. Falando, pô, os caras não vão ter lá, não, cara. Para com isso, cara. Para com isso, cara. E falou, você tá fudido, lindinho. E saiu banido geral, cara. Ele não... Eu não tava. Mamou, mamou. Agora você tá... Agora... Agora você também está. Traz a insulina que o gordola tá banindo os mods do The Share Up. O Gal tá contra mim, cara. O Gal tá contra mim. Chegou o momento da gente atacar. A gente vai ter que se preparar, galera. Cusbando desviado aí, ó. E fazer um ataque contra esse gordola, cara. Hã? Você que baniu ele, porra. Não, mas... Antes de eu banir, ele baniu... Ele... Na verdade, ele não baniu, ele... Foi pior, cara. Ele quase que cancelou o... O nosso moderador, cara. Mas é tudo na zoeira, beleza, galera? Apesar do moderador ficar sentido, né? O moderador... O moderador não foi tão zoeira, não. Cara, eu acho da hora a casa... Os moderador mamaram, mamaram. Mas, ó, vou falar real, hein? Defendi meus moderador até contra o poderoso Gal, hein? Eu sou justa aí com a galera, hein? Urugas foi também? Ai, 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 foi também? Agora eu vou ter que mandar uma mensagem pra ele aqui. Não, aí já tá... Aí já tá lastrando. Tudo tem limite. E isso aqui vai ser resolvido agora. Você... Você... Tá fudida. Você... Tá fudido. Você tá ligando desesperado. E eu tô falando. Seu slot me baniu. Eu descobri sem querer aqui... O motivo do ban... Que eu tinha postado. Falei, pô, foi lindinho que me baniu. Aí foi ver ali, ó... Foi eu que pedi. Foi eu que pedi. Você... Se você for banir alguém... Se você... Se você... Se você for banir alguém, tem que banir eu. Tem que banir eu. Foi eu que pedi. Eu tô banido aí. Peraí. Ai, 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 você baniu? Ai, 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 você baniu? Tá na lista. É porque ela... O Y. O Y é longe de chegar o Y. Mas ainda é todo mundo, cara. Por verde, todo mundo. Todos os seus moderadores. Caiu a casa. Gal, pode ir preparando o seu time de CS. Que no teu time eu não jogo mais. E eu quero te pegar. E eu vou te arrebentar no CS. Eu vou... Eu vou te arrebentar no CS, Gal. Eu vou te arrebentar. Monta o seu time aí. Monta o seu time aí. Que eu vou te arrebentar. No seu time eu não jogo mais. Cara, mas eu não tenho problema, cara. Porque como a revelia é gostosa, Lindinho. Eu não te avisei que você ia estar putido sem me desbanir. Você quer me desbanir agora? Você vai voltar atrás daí, aí? Não, não vou. Cara, eu te bani. Eu não bani seus modos. Eu só bani você, cara. Não, mas é a revelia. Você tá vendo como isso se chama revelia, entendeu? Entendi. Isso se chama revelia. Você faz algo pau-grima. Essa pessoa, ela pega algo que você fez e faz muito maior. E eu ainda não bani a Ia-Ia. Ela tá na lista aqui, ó. A Ia-Ia, ela tá aqui, ó. Rafael, L.M. Leite. Gal. Ia-Ia. Eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar um bagote. Eu vou te falar um bagote. Eu vou te falar um bagote já foi de base, Slidin. Já foi, mano. Esse é o seu de generais. Calma. O Slidin? É, pessoal. Mano, não tenho piedade, não, Lindinho. É guerra. Gal. Se você... Se você... Ah, o Duruidin é um baita. O Duruidin é um baita de um maconheiro. Não tem problema. Beleza? Agora, se você banir a Ia-Ia, você tá fudido. Cara, então eu vou... Ó, eu vou fazer o seguinte. Você vai me desbanir agora? Te desbano. Então, se você me desbanir agora, eu vou poupar os que eu não banir ainda. Mas o que eu já banei é F. Eu acho que é um bom negócio. Então, fechado. Fechado, então. Valeu. Tá bom. Isso aí é diplomacia, Lindinho. É, vamos trabalhar assim, Gal. A gente tava indo tão bem, cara. Vamos continuar assim, cara. Se você der, a gente vai banir uns nós e não segue a vida, né? Você tentou assistir hoje de novo e não conseguiu comentar no chat, né? Não consegui, velho. No chat, eu gosto de observar aqui no dia, cara. Eu não falo nada no chat, mas eu gosto muito de assistir lá. É verdade, é pior que é. Vamos resolver isso, então. Pergunta. Às vezes você fala um negócio inteligente. Se você fala muita coisa inteligente. Fácil. E aí eu quero ver os caras do chat te contrariando. E aí não dá pra eu ver, entendeu? Entendi. Vamos resolver isso, então. Desbane três aí. Tá pronto. E não bane mais ninguém. Pronto. Tá. Tem algum nome que você queira que eu desbane? Slidinho primeiro. O cara que a gente gosta, né? Prandon. Tá. O grilo é meu irmão, cara. O grilo é meu irmão. O grilo é meu irmão. O grilo é meu irmão, cara. É guerra. Eu passei a máquina. O look. É. É uma máquina de guerra, cara. Porra, velho. É dura a guerra, né? Você viu? Vamos resolver isso aí, Gal. Beleza? Eu não quero ficar assim, não. Eu vou te desbanear aqui agora. Então, eu vou desbanear aqui. Você tem algum nome pra escolher? Os volapatos. Desbane. Eu vou fazer melhor a máquina de guerra, então. Ou você desbane todo mundo agora. Ou eu saio da equipe da tribo gaulês. Ou eu saio da equipe da tribo gaulês. Não, 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 não. Aí você vai ter problema, gente. Aí você vai ter problema. Agora. Peguei pesado agora, né? Chegou uns mísseis aí. Já, pegou pesado. Eu vou desbanear todo mundo, beleza? Beleza. Aí, ó. Aí, ó. Tamo junto. Tá vendo? Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Eu te amo também. Ó, ó. Eu tô em troca, viu? Eu sempre tô em troca. Não, eu percebi. Né? Percebi. Eu tô de boa. Eu vou ficar pianinho. Eu tô falando que eu não desbenei. Mas aí você sabe, né? Se a gente falar, é só pra ver o contrário. É só pra zoar. Não, beleza. Eu acredito em você. Tamo junto. É nóis. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo? Falei de sair da tribo. Tá vendo? Cara, é a mesma coisa que ele falou. O cara te manda um torpedo, tu manda outro maior, cara. Ele arregou, velho. Vou sair da tribo. O cara falou, não. Eu não posso perder o lindinho. Não, não. Não. Se eu perder o lindinho, o Yoda vai contratar. Tá vendo? Peguei pesado, né, cara? Peguei pesado. Eu acho que eu fui desumano agora. Me cancelem, galera. Podem me cancelar. Mas eu faço isso pelos meus mods aí, ó. Não vamos arregar pra ninguém, não, hein? Não vamos arregar pra ninguém, não, hein? Agora é preciso que eu seja cancelado aí. Se eu faço isso pelos mods, Imagina pra vocês que estão aí. Imagina pra vocês que estão aí. Acho que essa foi a maior prova de amor que eu fiz por alguém, cara. Eu acho que foi a maior prova de amor que eu fiz por alguém, cara. Tá vendo? Falei de sair da tribo, tá vendo? Cara, é a mesma coisa que ele falou. O cara te manda um torpedo, tu manda outro maior, cara. Ele arregou, velho. Vou sair da tribo. O cara falou, não. Eu não posso perder o lindinho. Não, não. Não, se eu perder o lindinho, o Yoda vai contratar. Olha o lindinho. Olha o lindinho. É claramente noiado, né, velho. Olha o lindinho, velho. Claramente noiado, velho. Meio dia, cara. Meio dia aí. Claramente já, velho. Sob efeitos, velho. E aí